Agora a gente fala sobre democratização da educação. O programa Pé de Meia é um incentivo financeiro para alunos do ensino médio público. Ele pode chegar a R$ 9.200 por aluno nos três anos do ensino médio, viu? Quer saber mais informações? Então acompanhe o nosso conteúdo. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Olha só, o programa Pé de Meia do Governo Federal vai oferecer um incentivo financeiro para os alunos do ensino médio da educação de jovens e adultos, o EJA. Mas antes de entrar nesse assunto eu vou fazer a minha descrição, pensando em nosso público cego e também de baixa visão. O meu nome é Amadeus Pamplona e eu sou um homem jovem branco com cabelos e olhos castanhos e também um cavanhaque fino. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro e educacional voltado para estudantes, que podem auxiliar jovens e também adultos com valores que podem chegar a R$ 9.200. Esse incentivo voltado para jovens e também adultos com idade entre 19 e 24 anos, eles precisam ser integrantes de uma família inscrita no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, o CADÚNICO, e também que tenha renda por pessoa de até meio salário mínimo. Olha, o programa oferece quatro tipos de incentivo. O incentivo matrícula, com R$ 200,00 mensais destinados a estudantes matriculados no ensino médio público, e também o incentivo frequência com R$ 900,00 a cada semestre para alunos que mantêm frequência regular nessas aulas. Também o incentivo de conclusão de R$ 3.000,00 pagos em três parcelas ao final do curso para aqueles que concluem o ensino médio. E também, por fim, o incentivo Enem, de R$ 200,00 para estudantes que se inscreverem no Enem após concluir o ensino médio. É isso, eu volto com vocês do estúdio.